No quadro As Grandes Ideias da História de hoje, vamos conhecer como surgiu o macarrão instantâneo. O alimento foi considerado a invenção japonesa mais importante do século XX. Este macarrão aqui já salvou a vida de muita gente. Quando você está com pressa, pode contar com ele. A refeição fica pronta em três minutos. E foi justamente por causa da necessidade que a comida foi inventada. Quer saber como? O Japão estava devastado com o fim da Segunda Guerra Mundial. A população não tinha onde morar e passava fome. Mas este simpático senhor aí, momofukuando, dono de uma fábrica de alimentos, queria dar um jeito no sofrimento do povo, criando uma comida nutritiva, prática e barata. A grande ideia começou assim. O empresário percebeu que muitas pessoas famintas faziam filas enormes para observar clientes de um restaurante que comiam um certo tipo de macarrão. Foi aí que ele escolheu o alimento. E depois de muitos anos de testes, desenvolveu um novo conceito. Um macarrão que é só tirar da embalagem, jogar na água quente e pronto. Em três minutos já é possível comê-lo. A descoberta foi anunciada em 1958 e a fábrica do seu momofuku cresceu demais com o novo produto. Hoje a marca está presente em mais de 80 países, inclusive aqui no Brasil. E estima-se que sejam vendidos mais de 80 bilhões de pacotes de macarrão instantâneo por ano. Mais uma grande ideia, hein Carol? Com certeza, Gustavo.